Neste momento nós vamos direto ao município de Tijucas. É verdade, nós temos lá um condomínio fantástico para você poder construir a sua casa. Como? Confira na tela através de Gelafit. Agora a Gelafit também vem de casa. Hoje eu vou apresentar o mais novo programa da loteadora, o lote mais casa. Já pensou pagar o mesmo preço de uma casa geminada em uma casa sozinha? No seu lote, sem dividir paredes com ninguém. No programa lote mais casa da Gelafit é possível. Funciona assim, você escolhe seu lote, um dos modelos disponíveis de casa, junta os documentos necessários e a empresa começa todo o processo de financiamento bancário. Além disso, a entrada é parcelada direto com a Gelafit. Fica ainda mais fácil de comprar. Dá para usar o FGTS. Você paga menos no lote com uma tabela diferenciada do programa. E assim realiza o sonho de ter uma casa com quintal só para você. Vem para Tijucas morar no loteamento Dom Geraldo com Gelafit, a marca do lote. Ligue para a loteadora, entre em contato por redes sociais. A família Lafit vai te ajudar a ter uma casa com espaço para todo mundo que você ama. Bom, gente, agora a gente vai conferir informações com o nosso médico veterinário. Vamos falar com o Dr. Paulo aqui hoje no programa. Afinal de contas, né? Nosso amigo Paulo Carvalho de Castilhos. Nosso animalzinho de estimação merece toda atenção, não é isso? Hoje em dia ainda mais, né? Ainda mais. Nós estamos mais próximos dos tutores, tudo, vivendo mais intimamente com os tutores. Mais em família. Mais em família. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Tanto tempo, tua experiência, Dr. Paulo? Eu tenho 26 anos de formato e trabalho há 26 anos na clínica de pequenos animais. Antes parece que eram mais os cachorrinhos, os gatinhos, mas agora realmente os coelhos estão fazendo um sucesso? O que é isso? A gente fala que são os pets não convencionais, que aí tem coelhos, hamster, aí as calopsitas. Estão mudando um pouquinho essa questão do cão e do gato, né? É. Então, são situações interessantes e são realmente animais muito lindos. Os cuidados têm a ver com a questão da saúde, o principal, como a gente comentou há pouco, né? E hoje a gente percebe e até gostaria de tirar algumas dúvidas hoje com o doutor aqui no programa em relação à laqueadura. Sabe que tem uma chute? Minha filha tem uma chute que fez laqueadura já tem um tempo e agora ela está apresentando alguns problemas urinários, de bexiga, tal, tal. Aí comentaram que tem a ver com a laqueadura, que normalmente o animalzinho que faz a laqueadura, com o tempo ele pode apresentar esses problemas, esses sintomas. Isso confere? É. Pode acontecer, não é obrigatório. Em alguns casos podem acontecer isso. Quando a gente faz uma laqueadura, seria na realidade a castração precocemente, antes do primeiro cio. Mas isso ainda não está totalmente comprovado. Provavelmente ela pode ter já uma... Outras predisposições. É, uma tendência a outras coisas, né? Normalmente, quando a gente opta pela questão, né? Laqueadura que fala mesmo dos animais? É, laqueadura, castração, esterectomia. A castração dos animais é algo que é necessário. É quase uma necessidade hoje em dia. Sim. A gente recomenda fazer, mesmo que seja de forma precoce, porque a gente previne diversas doenças e também aquele incômodo do cio a cada seis meses. Isso aí faz com que a gente melhore a qualidade de vida da paciente, né? E também do convívio familiar, né? A gente recomenda ser feito isso com... Vamos dizer, pode ser feito antes do primeiro cio, como depois também. E a gente vai prevenir os tumores de mama. Olha que interessante, você tá entendendo? Se correr o bispega, literalmente, se ficar o biscome. Na verdade, é uma necessidade de ir acompanhando o animalzinho. O primeiro momento é interessante e depois com o tempo, com a idade, eles também vão apresentando outras situações. É que nem eu te falo, esses efeitos colaterais, eu tô há 26 anos trabalhando com isso. Você não vê com tanta antecedência, doutor? Olha, vamos dizer, nesses 26 anos, se eu vi dois ou três, foram muitos. Entendi. Não é uma coisa frequente. Muito bem, então. Então, sim, vale a pena essa castração? Vale, além do controle populacional, que a gente tem os cães que não têm um lar, isso aí vai evitar esses cães errantes, cães de rua. Se a pessoa quer um filhotinho aí, ela vai criar aquele animal para reprodução e depois ela vai ter os filhotinhos, mas isso é mais a questão comercial ou de própria vontade da pessoa ter filhote daquele animalzinho. Nós tivemos agora com essa condição de todos em casa, todos mais em casa, que teve alguns animais que sofreram aí com essa condição também, né? É, eles tinham uma rotina já determinada e aí que as pessoas voltaram para o convívio familiar, dentro de casa e acabou estressando um pouquinho eles também. E aí, é, teve alguns distúrbios de comportamento, a princípio fazendo xixi fora do lugar. Gente, isso é verdade! Fazendo as necessidades, fazendo às vezes em cima da cama para chamar a atenção. Gente, isso é verdade! Eu estou vendo isso, isso já aconteceu, isso já aconteceu. É, isso tudo acontece, mas a gente começa a controlar isso com um floral para amenizar um pouquinho a ansiedade, diminuir o estresse de convívio, essas coisas que a gente consegue reverter muitas vezes. Está entendendo? Então, assim, mudou o sistema, mudou o convívio, às vezes ele está querendo chamar a atenção? Visita, olha, visita o veterinário. Tem condições de acalmar esse animalzinho. Sim, é que eu falo, a pandemia afetou a vida de todo mundo e deles também, né? De todos, até a gente fala de, às vezes, as calopsitas que também ficam estressadas de ficar num ambiente que está com muita gente, essas coisas, tudo isso interferiu na vida de todo mundo que está convivendo num ambiente restrito. E ração, hein, Lúcio? Vamos falar de ração só um minutinho aqui e me diga uma coisa. A gente sabe que a gente é o que a gente come. A gente estava até falando esses dias aqui no programa sobre essa condição da saúde. Sim. As rações estão vindo com uma diversidade, né? Elas vêm com os nutrientes realmente... É, hoje... Você é do período também que cachorro comia comida da gente. É. Hoje, pelo teu gosto, esse cachorro comeria a nossa comida ou come a ração? É, eu sou a favor da ração, porque a ração é balanceada, ela é toda preparada. Você viu, tem rações super prêmios que o preço é exorbitante, mas pelo benefício que ele traz, isso é muito bom. Então, ela já está controlada, a gente vai controlar peso, vai controlar problemas de saúde, vai alimentar o animal da forma correta do que a gente usar um arroz, uma fonte de proteína e uma fonte de vitaminas. Então, eu sou a favor da ração. Da ração. A média de vida de um animalzinho de estimação aumentou ou não? Aumentou e muito. Vamos dizer, desde que eu me formei, a gente tinha uma média de 8 a 10 anos. A gente vê agora de 14 a 16 anos. Cuide do seu animalzinho de estimação, visite sempre o veterinário, confira os produtos que tem à disposição. Isso é importante, fazer pelo menos um check-up anual, ou a cada 6 meses, cuidar da alimentação, cuidar dessa questão de sanidade também dele, estar num ambiente que seja saudável para ele, isso é importante que ele evita problemas futuros. Bom, tá aí, gente, um pouco de cuidados com o nosso animalzinho de estimação, a procedência desse animalzinho é muito importante? Isso é importantíssimo também, que você pode comparar gato por lebre também, ou mesmo adotar um desses que não tem, são de locais de adoção, você pode adotar com essas ongues que também são animais excelentes, isso aí faz muito bem. Então, tá aí, gente, ele volta ao nosso programa em outro momento para a gente trazer outras informações. A princípio, hoje, então, fica o ponto positivo, sim, é indicado a castração. Fazer a castração. Muito bem. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Uma oportunidade. Nós vamos agora direto conferir informações com Tabata Natine, direto do município de Balneário Camboriú, a minha cabeleireira. Também tem um recadinho para você. Confira na tela. Olá, pessoal. Eu sou a Tabata Natine, cabeleireira, e hoje eu estou aqui para passar uma dica muito bacana e prática para você que quer aprender a tratar o seu cabelo em casa. Nós sabemos, vocês que me acompanham já sabem que eu sou uma cabeleireira que falo muito sobre tratar o cabelo, sobre a prevenção. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre umectação ou sobre fazer algum tratamento à noite, quando vai dormir. Enfim, hoje eu vim explicar isso para vocês. Do que se trata a umectação? Umectação, pessoal, é um tratamento à base de óleos que você pode fazer antes de dormir. Então, olha que bacana. Não precisa tempo a mais, não precisa ficar 20 minutos com o produto no fio. Enfim, são utilizados óleos, óleos profissionais e tecnológicos, que depois eu vou mostrar para vocês. Você aplica em torno de 5 a 6 gotas na palma da mão, espalha e aplica em camadas nas pontas do cabelo. E aí você dorme. Então, olha que bacana. O tempo vai ser só de aplicar na mão e passar no cabelo. Pouquinho. Então, muito prático. No outro dia, você vai acordar, vai lavar o seu cabelo, vai condicionar como passo a passo tradicional. O que que isso vai proporcionar para você? Você vai ter um cabelo muito mais alinhado, porque o óleo faz isso. Ele alinha o fio, ele vai deixar o teu cabelo também sem frizz e principalmente, que é o que a gente mais ama, é com muito brilho. Então, o processo de umectação, ele é um processo rápido, prático e que proporciona muitos resultados. E aí você deve estar se perguntando, Tabata, mas qual óleo eu posso usar? Eu posso usar aquele óleo que tem para vender lá, falando de tal, enfim. Pessoal, muito cuidado, não utilizem silicones, porque o silicone, diferente de um óleo profissional e tecnológico, ele só vai ficar na superfície. Então, quando pegar um produto, por exemplo, uma chapinha ou até mesmo o sol, ele pode queimar o seu fio. Já um óleo profissional, aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, E-Reflection, Dark Oil, enfim, tem vários exemplos de óleos profissionais, o fio absorve. Então, ele trata de dentro para fora, proporcionando, então, esses benefícios, que é isso que o cabelo precisa. Porque, como você sabe, eu sempre falo, né? Eu falo toda vez. Um cabelo saudável, a gente consegue ter todos os outros resultados com qualidade. Uma cor mais bonita, um loiro mais brilhoso, um cabelo mais alinhado, evitando, tem que fazer vários outros procedimentos no fio, ok? Eu quero que vocês testem fazer a umectação no fio de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, é só me seguir lá no Instagram, colocar no inbox, eu respondo todo mundo. E também, se quiser marcar o seu horário e a sua avaliação, é só me chamar. Beijos e nos vemos na semana que vem. E é dessa forma que a gente encerra o nosso programa hoje. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia, a gente volta amanhã a partir das 13 horas da tarde, aqui na Tela Record News. Até lá! E aí